Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Bruna Carvalho, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal e hoje vou colocar esses pneus aqui nas minhas rosas. Eu mostrei o passo a passo de como fazer, como aversar o pneu e cortar tudo bem direitinho. Já tem vídeo aqui no canal, fica bem lindo gente. Tem outro aqui que a gente está trazendo e eu vou colocar nas rosas e vou mostrar para vocês. Então gente, eu comecei ali retirando os blocos que estavam. Eu coloquei esses blocos para poder não nascer tanto mato e a grama também não invadir as rosas porque senão acaba matando. E aí eu tive a ideia de fazer assim com o pneu. Já vai lá conferir o vídeo que eu fiz para desaversar os pneus, tá bom? Vai ser bem difícil porque eu não queria cortar as rosas, não queria podar até embaixo. Então eu vou ali devagarzinho, encher o de galinha aqui perto para dar uma olhadinha no que eu estava fazendo e estou ali me ajudando também. E assim, com muita dificuldade, mas passou o primeiro pneu, já fiquei feliz da vida ali. E agora vamos para o segundo pneu. Esse ainda é fácil gente. Eu tenho dois pneus menores e um maior. O maior eu vou deixar para colocar nessa primeira aqui, no canto esquerdo. Eita, quase não sai, esquerdo do vídeo. E aí eu fui passando cada galinha e apoiando ali com o meu joelho. Foi bem difícil, mas deu certo. Eu fui com calma, paciência e eu estava dando risada ali da minha cara porque o trem estava enganchado. Mas aí deu certo. Glória a Deus, mais um. Fiquei feliz da vida de novo porque eu pensei que eu ia ter que cortar as minhas rosas e elas estão bem bonitas. Aí não queria cortar não. Vou falar para vocês, esse foi o mais difícil porque se vocês perceberam, o pneu é o maior, mas está bem grande as rosas. E aí eu fui, gente, o que é que eu faço da vida? Daí eu resolvi cortar algumas galinhas ali, mas é mesmo assim, foi bem difícil. Eu com todo cuidado para não prejudicar a minha rosa ali, mas acabou virando o galinho dela e machucou um pouquinho ela. Mas acontece, né gente? Eu ainda fiz um milagre colocar esse pneu aí sem cortar as rosas, sem podar ela toda. E eu fui apoiando de um lado, de outro, mas esse foi o que eu mais senti dificuldade. Já comenta aqui embaixo o que foi que você achou. Você já foi lá conferir o vídeo dos pneus, tá gente? Vai lá valorizar. Deu tanto trabalho para virar esses pneus, mas fica lindo. E agora, gente, eu vou colocar adubo. Como o pneu foi avessado, ele não vai acumular água. Então eu só vou botar um pouco de adubo ali porque não pode botar muito também, né? E aí eu vou jogando ali nos pezinhos. Trouxe dois baldes de adubo. Ele está bem molhado. Como eu falei aqui para vocês, choveu bastante aqui na região esses dias. Finalizei aqui, gente. Ficou assim. Quando a gente, quando der certo, eu vou pintar. Vai ficar muito lindo. Diz aí. E aí ficou assim, ó. Ficou um pouquinho torto porque a terra está meia torta, né? A terra que já estava as rosas. Mas eu achei. E aí, com o tempo, vou botando adubo. Não acumula água, tá bom? Porque a gente já avessou o pneu. Mas se não tivesse avessado, acumulava. Aí era perigoso. Aí teria que botar logo terra ou adubo. Eu coloquei aqui adubo. Aqui eu chamo esterco de galinha, né? Adubo de galinha. Mas eu sei que também tem o nome de cama de frango. E o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo comigo. Se gostou, se inscreve aí no meu canal. Ativa o sininho. Deixa seu gostei que isso me ajuda muito na divulgação do meu canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!